Música Nascente dos Chobreiros é o nome da nova água que a Nestlé está a produzir a partir de corujos na fábrica que inaugurou esta semana com a presença do Ministro da Agricultura, Jaime Silva um investimento de 7 milhões de euros e que criou 53 postos de trabalho na pequena freguesia de São José da Lamarosa, na localidade de Ovelhas Foi aqui que os técnicos da Nestlé Waters Direct descobriram uma nascente de água com cerca de 230 metros de profundidade e onde resolveram investir na criação desta unidade de engarrafamento que produz 1.300 garrafões de água por hora destinados a abastecer todo o país e no futuro também o mercado de Espanha um investimento importante em tempos de crise como frisou o Ministro da Agricultura, Jaime Silva Em momentos de crise é importante e todos procuram respostas para ultrapassar essa crise andam todos a nível do mundo à procura da solução mágica para ultrapassar a crise e a resposta para essa crise não é preciso procurar as soluções mágicas elas existiram sempre em todas as grandes crises inovação, investimento, aumento da produtividade antecipar aquilo que são os grandes desafios do futuro e muito, muito investimento Também o Presidente da Câmara, Dionísio Mendes, frisou a importância deste investimento para o Conselho e disse acreditar que esta pode ser uma âncora para outros investimentos assim venham também melhores acessibilidades E efetivamente este investimento pode constituir uma âncora para atrair outros investimentos para fixar outros investimentos aqui no Conselho de Cruz O Conselho de Cruz é fundamentalmente um conselho virado para o setor primário que tem no setor primário a sua principal riqueza na transformação do produto agrícola e florestal a sua principal atividade económica mas necessitamos necessariamente diversificar o tecido empresarial É fundamental para este Conselho e para esta região a melhoria das acessibilidades Vimos aqui o Dr. Alexandre Carreteiro falar da boa localização de Cruz boa localização geográfica deste Conselho faça Lisboa, faça Espanha faça até ao norte do país mas é preciso melhores acessibilidades e melhores acessibilidades regionais Não falamos de autostradas falamos de ICs e falamos de uma melhor ligação a Lisboa o IC13 com passagem pelo novo aeroporto e já agora dizer que nós fervorosamente apoiamos o novo aeroporto e achamos que o novo aeroporto e as grandes obras públicas são absolutamente fundamentais para este país e para esta região e portanto venham o novo aeroporto venham as grandes obras públicas mas também os ICs o IC13 ligação ao Cresceto Cruz e depois Norte Alentejano e também o IC10 o eixo que faz a ligação a 1 em Santarém Esta fábrica vai ter também uma área de reparação das máquinas de distribuição de água e a Nestlé acredita que com este investimento pode crescer entre 30% a 50% neste segmento passando dos atuais 3 mil clientes para 10 a 15 mil clientes e aí